O nosso tempo de estudo da Palavra do Senhor nesta manhã, que é o dia do Senhor, um dia bonito que o Senhor nos tem concedido. Temos um sol brilhando lá fora, um dia também de celebração, hoje em casa, nas famílias. Que o Senhor nosso Deus possa, acima de tudo, ser exaltado e glorificado e que o nosso dia seja dedicado, acima de tudo, ao Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, àquele que é Rei, àquele que vive e reina para tudo sempre, àquele que envia o Seu Filho para a salvação de pecadores na glorificação da cruz. Que o Senhor nosso Deus possa ser connosco e possa nos ajudar neste dia, possa trazer muita alegria às nossas casas, possa trazer a consolação do Espírito Santo, que haja salvação de almas ao nosso desejo, que o Senhor nosso Deus verdadeiramente, Deus dos céus, demonstre a Sua glória e o Seu favor. Hoje também é dia do Pai, por isso eu falei que até celebrações das casas, que o Senhor realmente possa nos conceder e possa nos fazer entender a importância do Pai. Hoje nós, neste dia do Senhor, temos dedicado o tempo do nosso estudo e da nossa meditação, tanto agora de manhã como pela tarde, sobre o legado paternal. Esta manhã nós iremos falar sobre o conselho a ser seguido, iremos ver um exemplo nas Escrituras, qual o conselho que todo pai deve dar ao seu filho. Se você não é pai, mas está a assistir, por certo você perceberá que a mensagem não é exclusiva para os pais, mas para uma geração inteira de pessoas que servem ao Senhor e que olham para a geração seguinte, como aquela que seguirá, os seus caminhos, os seus exemplos. Esta tarde nós iremos falar sobre um exemplo a ser seguido. Então, este também há um conselho e esta tarde um exemplo. Da parte da tarde nós estaremos a ser nos permitido o Senhor, reunidos também fisicamente, parte de nós estaremos reunidos fisicamente e os outros estarão online. Então estaremos da mesma forma por este canal. Contudo, o nosso horário será às 6h30 da tarde e não às 5h30 como é habitual. Nesta altura aqui nós estamos tentando voltar aos edifícios e tentar estabelecer algumas normas e algumas diretrizes. Nós temos que trabalhar um pouquinho com os horários de domingo, mas breve, assim nos permitindo o Senhor, estaremos juntos nos horários normais e estaremos seguindo aqui online também, pelo menos em seu nosso plano. Contudo, se Jesus voltar com alegria, iremos ao céu de glória. E então não necessitaremos mais estar presencial ou online, porque o presencial será tão profundo, tão maravilhoso e tão sublime que será na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Muito bem, esta manhã então vou-lhe pedir que você abra a palavra do Senhor num texto que eu penso bem conhecido, pelo menos bem conhecido dos homens da nossa igreja. 1ª de Reis 2, 1 a 4, é um texto que eu uso muitas vezes quando falo para homens, homens e rapazes, e por certo os nossos irmãos do Ministério de Filadélfia já sabem este texto quase de cor. Mas para todos eu peço que abra a palavra do Senhor. 1ª de Reis 2, versículos 1 a versículo 4. E nós vamos orar juntos, assim, agradecer ao Senhor por este dia maravilhoso. Pai eterno, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e bendizemos, a Ti damos glória. Só Tu és digno, só Tu és Rei, só Tu és Senhor. Pai, neste dia que nós celebramos o Teu dia, que celebramos a Ti, Senhor. Embora todos os dias da nossa vida nós queremos indicar a Ti de uma forma especial que fazemos no domingo. Contudo, Senhor, hoje, que também lembramos que é dia do Pai. Nós queremos, Senhor, acima de tudo indicar a Ti que és o Pai Celestial, o Senhor toda a glória, o nosso Pai eterno, maravilhoso, o Pai de Jesus Cristo. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, ser exaltado e adorado na ministração da Tua Palavra. Ela possa acontecer como está escrita. Nós possamos ser edificados, possamos aprender de Ti e viver inteiramente para Ti que és Deus. A Ti, Senhor, louvamos e bendizemos no nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abre, então, a Palavra do Senhor, 1ª de Reis 2, 1 a 4, se você ainda não fez, e nós vamos ler este texto. Lembrando, então, que o tema da mensagem é legado paternal. O tema do dia é legado paternal. O tema da mensagem de amanhã, aconselho a ser seguido. E de tarde nós iremos ver um exemplo a ser seguido. Versículos 1 a 4, do 1º de Reis 2. Diz assim a Palavra do Senhor. E aproximou-se os dias da morte de Davi, e deu-lhe a Salomão, seu filho, dizendo, e deu-lhe ordem a Salomão, seu filho, dizendo, e eu vou pelo caminho de toda a terra, e esforça depois de ser homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andar nos teus caminhos. E para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o quanto fizeres, e para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Nós encontramos neste texto, a palavra do Senhor, Davi já muito velho, já perto da morte. E ele reinou sobre Israel há muitos anos, viveu muitas experiências, e neste texto, especificamente neste texto, nós encontramos perto da hora da sua partida, com noção de que iria partir. Por isso ele diz assim, eu vou pelo caminho de toda a terra. Dizendo referentes que ele estava partindo. Iria, a sua morte estava chegando. E nesse contexto, nesse momento, ele chama Salomão, e já tinha havido um problema com outro filho, que estava tentando tomar o trono, etc. A história é complexa, e eu conselho você a ler, para ficar com um contexto melhor de todo o assunto. Recordo-se que nós estávamos no segundo capítulo, já do primeiro rei, então você tem que ler o primeiro capítulo, para perceber bem o contexto histórico, o pano de fundo que está aqui. Mas você verá, vê que Davi ainda, com pouca força que lhe restava, já muito velho, após ter vivido muitas experiências, muitos anos já tinham passado, desde que o Senhor tinha usado para fazer Golias cair diante do Senhor dos Exércitos, do Rei de Israel. Davi tinha sido usado isso muito jovem, e ele já tinha passado tantas coisas, ele glorificou a Deus em muitos momentos, ou também pecou contra o Senhor, ofendeu a Deus, o castigo de Deus veio sobre a sua casa, muitas coisas têm acontecido na vida de Davi, mas em todas elas, em todas estas coisas, há uma coisa que sobressai. E deixe-me fazer um parênteses para dizer, muitas, muitas, muitas vezes, têm sido exaltados os erros e os pecados de Davi, para justificar os erros e os pecados de muita gente, e tornando a graça de Deus uma graça barata, do género de eu sou salvo pela graça, então é tudo bem, porque Deus vai perdoar sempre, e não tem problema, uma vez que eu fui escolhido para a salvação, eu posso fazer o que eu quiser. Não é o que nós encontramos, e quem pega no exemplo de Davi para colocar isso, em prática, está distorcendo muito, está só pegando numa parte de Davi. Eu queria lembrar, assim, aquilo que está escrito em 1 Samuel 13, 14. E eu vou abrir a palavra do Senhor para ler esse texto. 1 Samuel 13, 14. Muito importante nós atendermos a todo o contexto como nós queremos fazer uma, somente pegar um personagem do Antigo Testamento para justificar a nossa vida aqui. 1 Samuel 13, 14. A palavra do Senhor diz assim, Porém agora não subsistirá o teu reino, falando, referindo-se para Saúl, já tem buscado o Senhor para si um homem, que é Davi, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o seu te ordenou. Deus estava rejeitando Saúl, e avisando Saúl, que Deus já tinha levantado um homem segundo o seu coração. Davi, o homem segundo o coração de Deus, sim, pecou, sim, ele ofendeu a Deus, sim, ele fez aquilo que era errado, lidou com o castigo e a ira de Deus, inclusive sobre a sua própria casa, mas a sua vida foi uma vida de dedicação ao Senhor nosso Deus, e ele tinha o desejo de fazer a vontade do Senhor, e ele louvava e adorava, e vemos isso até nos Salmos. O seu coração era quebrantado pela presença do Senhor. Ele não se curvava diante dos inimigos do povo de Deus, desde Golias, ele nunca se curvava diante dos inimigos do povo de Deus, ele esmorecia-o em alguns momentos, mas ele não se curvava, mas ele sempre se curvava diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, e até da voz profética, quando o profeta veio repreender e falar daquilo que ele tinha feito e do seu pecado, inclusive com Bate-seba, e em relação a Urias. Então, Davi viveu uma vida extraordinária, na presença do Senhor, com erros e falhas, mas não nos serve de desculpa para justificarmos e fazermos da graça uma graça barata. Eu pequei, mas Davi também pecou, Deus escolheu, não, não, não. Ele foi um homem segundo a criação de Deus. Em todas as coisas, ele buscava servir a Deus e obedecer a Deus. Perto da hora da sua morte, ele agora tem a missão de passar alguma coisa para o seu filho. Ele tem que dizer ao seu filho alguma coisa que vá confirmar aquilo que Salomão iria fazer, como o rei. E também somos, muitas vezes, muita gente vai e aponta o dedo em Davi por causa da forma que ele não cuidou da sua casa, o que está na Escritura, por certo, mas quando na hora da sua morte ele está preocupado com o povo de Deus e ele está preocupado e chama o seu filho, aquele a quem ele ia incumbir da missão, a quem foi imposto a missão de reinar sobre o povo de Israel. Estou aqui procurando o texto para que nós possamos analisar juntos. Então, Davi chama Salomão e diz para Salomão olha, eu vou pelo caminho de toda a terra, eu estou partindo e agora tenho uma missão para tu cumprires. E a primeira coisa que ele diz a Davi é, a primeira coisa que Davi diz é por certo que Davi tinha muita coisa para ensinar a Salomão. Salomão ia estar à conta do povo e dizia assim, olha, e tem isto, e tem aquilo, e tem outro. E se você ler o contexto do capítulo 2 de 1º de Reis, você vai ver que após o texto que estamos a analisar aqui, Davi vai falar especificamente em alguns casos e até algumas pessoas ele vai mencionar com relação àquilo que Salomão tinha que ter cuidado e deveria fazer. Contudo, antes dessa parte, antes de estar nesses detalhes, antes de estar nessas coisas, olha, Salomão, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, tens de fazer aquilo, tens de fazer o outro, cuidado com o fulano, cicrano, não deixe até, até uma parte que ele manda tomar uma ação até muito grave com relação a alguém que não tinha feito aquilo que era certo e Salomão deveria resolver esse problema. Mas, ainda antes, principal coisa, ele diz assim para Davi, ele diz assim para Salomão, Davi para Salomão, esforça-te pois e se homem. E essa expressão assim é, hoje causa muito problema, hoje causa muito problema porque nós vivemos numa sociedade completamente corrompida e com valores ressuscitos. e ele vira-se para Davi e diz, olha, ser um homem, ser forte nisto, ser determinado nisto, ser bravo nisto. E esse bravo aí não é ser machista, não é ser mau, não é ser perverso, pelo contrário, mas toma uma determinação e ser valente nesta área. Esforça-te, põe o teu esforço, nós hoje queremos tudo, se nós pudéssemos ter tudo simplificado, tudo sem nenhum esforço, a gente faz tudo no maior comodismo, somos a geração micro-ondas, que na verdade a geração micro-ondas está a passar por uma geração ainda pior. O que eu não digo geração micro-ondas, o que eu me refiro? Aquilo que antigamente dava trabalho para cozinhar, fazer from scratch, tudo, hoje você pega no mercado, compra aquela refeição pronta, põe no micro-ondas, carrega 2,00 e às vezes chega a 1,49, você já abre e vê se está pronto, porque é tudo assim muito rápido, muito simples, demasiado. Quando uma refeição realmente boa e suculenta, como a minha querida esposa faz aqui em casa, ela demora, e ela às vezes envolve a família toda, um barco de carisma, um barco de carisma, um barco de carisma, um barco de carisma, sem esforço, o menor esforço possível, pega no telefone, manda-lhe comida, chega na porta de casa, não tem nem que pagar mais, já deu o cartão, tudo muito fácil, não há esforço, a palavra do Senhor manda nós nos esforçarmos, manda nós fazermos, e David diz a Salomão, e esforça-te. Repare, o rei tinha ordem e autoridade para mandar tudo, mas ele precisava de se esforçar, ser um homem, ser determinado, colocar o seu coração e a sua determinação e em que é que ele tinha que fazer isto? Ele diz assim, e guarda, note, e guarda a observância do Senhor. Eu vou ler no texto que eu li há pouco, na mesma, estou a usar ao meio da revista Corregida e Fiel, na mesma tradução. Ele diz assim, e guarda a ordenância do seu teu Deus para andares os seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos. A primeira coisa que David diz a Salomão na hora da sua morte, quando ele ia passar o testemunho a Salomão, é que ele esforçasse, fosse um homem, guardasse a ordenância do Senhor. Guarda os mandamentos do Senhor. Anda nos seus caminhos. De tudo que David tinha experimentado e vivido, o seu conselho para Salomão, mais importante, acima de todas as outras indicações com relação ao reino, era que ele guardasse e estivesse o seu coração como o de David, segundo o coração de Deus. observando os mandamentos, seguindo os mandamentos do Senhor e neles permanecendo. Note. E para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o quanto fizeres e para onde quer que fores. Qual era o segredo da vida de David? E nós vemos David passar por tantas tribunais e angústias? Qual era o segredo? Era preservar nos caminhos do Senhor. Era ter o seu coração primeiro direito para com Deus. Era seguir os mandamentos do Senhor. Note que esta prosperidade aqui, trazendo para as nossas vidas hoje, é uma prosperidade com certeza uma prosperidade espiritual. É chegar diante do Senhor com mãos limpas, é ser abundante na obra do Senhor, porque afinal o rei era aquele que cuidava do povo de Deus. Quando nós colocámos a posição de rei, hoje, talvez até um bocado uma influência de filme, etc, e de reis que até perverteram e usurparam até afligiram o povo ao qual serviu. Mas a ideia do rei no Antigo Testamento era aquele que ele ia ordenar e colocar leis, é claro, e governar com certeza, mas em prol do benefício até do povo. Eles eram ordenados por Deus. Deveriam ter sido. Sabemos que a situação de Saúl ali é diferente. Aqueles que o povo desejou ter. Mas Deus tinha a intenção de colocar um rei. Nós vimos isso há uma semana, talvez um mês ou um mês atrás numa outra mensagem em que é Deus que coloca e que tem a sua intenção de colocar rei sobre o seu povo. Então, quando nós vemos e vemos a missão do rei é trazer uma prosperidade, uma calma para o povo, mas essa calma e essa prosperidade vem do Senhor. Uma paz com Deus, uma tranquilidade que vem de Deus, uma abundância. Por certo, que Deus também pode dar bênçãos abundantes, materiais, etc. Não estamos pregando contra, mas estamos sobressaindo do texto aquilo que realmente o texto diz que a guarda dos mandamentos traz prosperidade espiritual, traz fruto para a obra do Senhor. Seguindo este mesmo contexto no versículo 4, o último que analisaremos esta manhã, diz assim, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim dizendo, se os teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse-te faltará sucessor ao turno de Israel. Nós sabemos que esta profecia foi cumprida em Cristo Jesus e assim será para tudo o sempre. Ele é o rei dos reis dos senhores, o rei da igreja, o rei do Israel divino, e ele é o senhor de toda a terra. Sabemos que esta profecia se cumpriu em Jesus Cristo, Jesus como homem descendente de Davi, sendo ele o Deus Todo-Poderoso, mas nós entendemos que claramente há aqui implícito, mais que implícito, é bem explícito até, mas está aqui o conceito implícito para nós da aliança que deixou com as famílias. A aliança que deixou com as famílias. E hoje é um dia que nós lembrámos os pais, nada é de errado com isso, temos um pai maior que é Cristo, que é de Deus, Senhor Deus toda a glória, o Pai de Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial, de todo o salvo, mas nós entendemos a importância que nós temos, a importância que nós damos a que os nossos filhos sigam o Senhor. Davi levou isso ao pé da letra. Note, Deus tinha prometido que daria sucessor a Davi no trono. Deus era fiel para cumprir, iria ter. Contudo, a preocupação de Davi é que Salomão seguisse o Senhor. Salomão precisava seguir o Senhor, precisava de continuar. Eu já ouvi gente ler aquele versículo que diz, serás salvo tu e a tua casa e ficarei descansado na sombra da bananeira. Porque está tudo bem, vai salvar, Deus vai salvar de um jeito qualquer. Porque tenho aliança com a família, os meus filhos serão salvos. Cuidado com isso, cuidado com isso. Não é o ensino das Escrituras. Há sim uma aliança com as famílias, nós vivemos aqui, e eu acredito nessa aliança com as famílias, obviamente, Deus não tem responsabilidade conosco. Ele tem responsabilidade com Ele próprio. E se Ele promete salvação para nós e a nossa casa, nós devemos fazer de tudo para que a nossa casa seja salva. Instruir os nossos Jesus do caminho do Senhor, levá-los para a igreja, trazê-los à oração, ter comunhão com Deus, mostrar um exemplo, óbvio. Davi leva isto tão sério que na hora da sua morte, Ele não deixou essa parte de fora. Ele não disse assim, you know what? Deus já falou o que é que vai ser, aqueles que vão seguir, então deixa isso com Deus, Ele que se entenda lá com Deus, vai lá para o templo orar quando Ele quiser, já é grande tomar a sua decisão. Sendo por certos, já ouviu isto, as suas palavras devem ser familiares a si, espero que não, nunca proferidas pela sua boca, do género de, ah, meus filhos são grandes, agora é com eles e com Deus, eu não tenho mais nada a ver com isso, eles tomam a decisão deles. Não, 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 não. Não é o que o Senhor lhe faz, Davi leva o compromisso até o fim e ele agora está preocupado em dar o conselho e esse conselho começa por andar nos caminhos do Senhor, observa os mandamentos. Ele não deixou isso, Salomão é um adulto, ele não deixou o Senhor, agora a decisão é com ele, ele já sabe, ele já me viu, ele sabe o que é que tem que fazer, agora é com ele, deixou o sacerdote aí tomar conta, o profeta falar, ele que ouça se ele quiser. Não, 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 ele não deu conselhos, ele não começou a dar conselhos práticos da vida material do reino, se você continuar a ler eu desafio você a ler o resto, eu desafio você a ler pelo menos o capítulo 1 e 2 da 1ª de Reis para dar um entendimento geral de tudo. Você vai ver que ele não começa a dar os outros conselhos sabendo que este já está resolvido, não, ele diz assim, ele começa por este e faz este acima de tudo e diz, esforça-te e ser homem, tome isto a sério. E eu estou aqui homem, homem, homem e as senhoras estão aí a assistir que tem meninas e dizem, olha, não tem nada a ver comigo, tem, tem. Esse homem aqui é homem masculino, claro, porque tratava-se do reinado, tratava-se de ministério também, tratava-se, no sentido, ministério de reino, não ministério ou profético ou sacerdotal, mas no sentido chamado, mas, é também para nós, dizemos às nossas meninas, as mães, as filhas, os pais, as filhas, as mães, os filhos, dizerem claramente, esforça-te, põe o teu coração nisso, determina isso para a tua vida, faz uma aliança, toma uma posição, que é outra coisa difícil de nós encontrarmos hoje, ninguém tem posições mais sérias, ninguém mais tem uma confirmação de alguma coisa, a gente ouve muito até, não vou prometer para não falhar, não me vou meter nisso porque não sei se vai dar certo, há falta de determinação hoje, há falta de tomada de consciência, de pulso para seguir, e isso é uma ordenança divina, o Senhor nos criou com essa capacidade, então, ele diz, e essa determinação deveria ser o primeiro lugar para servir o Senhor e do Senhor viria a recompensa, do Senhor viria a confirmação, viria a certeza e aquilo que os nossos filhos precisam de ter e nós, como homens pais, hoje agora falando para os pais, mas para todos, é isso que nós precisamos de fazer, então você diz assim, bom, tudo bem, vamos aqui, colocar aqui alguns pontos, primeiro, Davi, então o principal conselho que deu a Solomão, a primeira coisa que ele, antes de falar das coisas conselhantes ao reinado, foi ao seguir o Senhor, a preocupação principal de Davi era que Solomão seguisse o Senhor, Davi falou a Solomão que esse era o maior valor para, Davi falou a Solomão que esse era o maior valor que ele podia guardar na sua vida, a minha pergunta para nós hoje é, o que nós, qual é a nossa posição e o que é que nós ensinamos aos nossos filhos, deixe-me dizer-lhe o seguinte, nós não sabemos, e aqui, falava um pouco para os pais, mas no final eu vou generalizar para todos, por favor, não saia daí porque eu vou falar para os pais, mas vamos falar já e generalizar para todos esta mensagem, deixe-me dizer-lhe uma coisa, não sabemos qual vai ser a nossa oportunidade, se nós vamos ter a oportunidade de Davi, não sabemos quantos de nós vamos ver o dia da nossa partida, a hora da nossa partida, chegar ao ponto de dizer, chamar os nossos filhos e dizer, eu vou pelo caminho de toda a terra, se nós chegássemos a ver os nossos filhos, eu vou pelo caminho de toda a terra, eu diria assim, boa viagem pai, quando depois manda notícias, possa no Facebook conectar os tais, mas o sentido aqui é de que ele ia morrer, quando nós dizemos assim, nós não sabemos se temos essa oportunidade, eu não sei, qual é o meu último dia, eu não sei, dia do pai é para falar de alegria, não é para falar de tristeza, não, não falei tristeza, porque morte, por salvo, é vitória, é entrar no Reino dos Céus, não sei quando é que vai acontecer, então o que é que acontece, nós devíamos viver cada dia como se fosse esse o último dia, talvez hoje é o último dia que eu tenho a oportunidade de aconselhar os meus filhos no Reino dos Céus, eu não sei, talvez vai ser amanhã, não foi ontem então nós devemos levar cada dia isso muito a sério, como se fosse o último dia que nós tenhamos o conselho de dar aos nossos filhos segue o Senhor nosso Deus, segue os mandamentos do Senhor, observa os seus caminhos, permanece na sua vontade, então essa é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque primeiro não sabemos qual é o último dia, então devemos começar já vivendo cada dia como esse dia, dando conselho aos nossos filhos de seguir o Senhor, nota, nós damos muitos conselhos aos nossos filhos, nós falamos muitas coisas, nós falamos coisas que nós achamos importantes, coisas que foram importantes para nós, às vezes a gente começa a contar uma história aos nossos filhos e eles já sabem o fim, porque a gente já contou aquela história mil vezes, eles já ouviram aquela história, aqui, tem jeito a concordar aqui na sala comigo, a gente já contou aquela história mil vezes, porque ela é importante para nós, e falar dos mandamentos do Senhor, e falar dos caminhos do Senhor, que é muito mais importante, porém, o primeiro conselho deve ser esse, e deve ser feito não de uma forma artificial, e não de uma forma assim forçada, deve ser algo natural que brota de um coração cheio de Deus, tal e qual Davi, se percebe porque há pouco eu mencionei que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, porque quando na hora da sua morte ele falou de quê? Daquilo que tinha no seu coração, o seu coração era o segundo o coração de Deus, e ele chama o seu filho, está na hora de partir, de que é que ele falou? De que é que estava no seu coração? Que o nosso coração possa ser cheio da palavra de Deus, da observância, dos mandamentos, e de valorizar a importância que o Senhor tem na nossa vida, para quando nós abrimos a boca para falar aos nossos filhos, falemos dessas verdades eternas, de uma tal maneira que eles possam perceber que brota do coração e que é importante para que possam seguir. Damos às vezes conselhos aos nossos filhos que nós não temos a certeza porquê que se faz assim. Há coisas que nós fazemos porque nós vimos alguém fazer. Nós repetimos determinados procedimentos que não vou nem mencionar aqui porque senão vai questionar porque é que você faz determinadas coisas. Mas há coisas que nós fazemos que nós passamos aos nossos filhos. Nós, naturalmente, passamos porque é aquilo que nós temos convicção. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho convicção que o ideal de carro familiar é um SUV. É a minha convicção. a truck. É a minha convicção. Minha convicção. Então os meus filhos já têm aprendido e têm levado isso. Às vezes a gente passa na rua por um daqueles que é de truck dream e olha ali e tal. Então é uma convicção. Então o mais velho até já sabe qual é a marca do carro, do primeiro carro que ele quer ter. Pois, assim, idealizando. Então o que é que acontece? É um valor que eu sei que de alguma maneira ele aprendeu de mim. Para mim está certo. Talvez a convicção com que eu falo levou a pensar e disse assim, vai, o meu pai tem razão. A gente influencia, a gente passa uma palavra. Se o nosso coração estiver cheio de desejo pelo Deus e eles vão aprender isso, eles vão entender isso, eles vão perceber que é importante. Se a gente vai para a casa de Deus e a arrasca sobre pressão como uma obrigação, não fica à espera que eles tenham um desejo de você ver o Senhor. você lê a Bíblia porque você, opa, chegou a hora, tem que ler a Bíblia. Vamos orar, porque é uma obrigação. Os nossos filhos não vão perceber a importância dessas coisas, eles não vão aprender. Eles vão fazer o mesmo, eles vão seguir. Eles vão fazer a hora de ir. Vou marcar o ponto. Que o nosso coração possa ser cheio. Davi era o homem do coração de Deus. Ele abriu a boca e falou para o seu filho. O seu filho pôde a perceber e mesmo dentro das fraquezas e das falhas da vida toda a sua vida, Salomão podia perceber que aquele conselho vinha do coração. Por isso é que ele era o primeiro. Por isso é que ele saiu em primeiro lugar. Por isso é que ele foi falado. Que conselho estamos nós a priorizar? Os nossos filhos estão recebendo um coração, um conselho divino pelos nossos lados ou diretamente das nossas almas? De onde é que sai o conselho que os nossos filhos seguem? Agora deixem-me dizer-lhe uma coisa. Eu disse há pouco que eu ia generalizar a mensagem para todos. Esta mensagem não é só para os pais. Esta mensagem não é só para as mães, não é só para quem tem filhos. Talvez você está a ouvir esta mensagem e você diria assim eu gostaria tanto de ter filhos para poder fazer isso. Ou talvez você está a ouvir a mensagem porque você é muito jovem e ainda está a pensar um dia que eu tiver filhos eu vou fazer isso. Ou talvez você está a fazer pior. Espero que você não faça este erro hoje. De ouvir esta mensagem e dizer assim quem dera eu tivesse um pai que tivesse feito isso. Você pode ficar a alimentar toda a vida pelo que você não teve ou você pode tomar uma atitude com aquilo que você não teve e fazer diferente. A opção é sua. Entenda isto claramente. Chega de comiseração e miséria. Vivemos numa época que a gente já não suporta mais isso. Todo mundo está miserável por uma coisa qualquer. Todo mundo tem um problema num sítio qualquer. Esta etapa nós iremos falar um pouco mais sobre isso. Ou falarmos de Abraão e Zárquez. Para com isso. Para com essa ideia. Ah, se eu tivesse tido um pai que me tivesse ensinado. é se eu tivesse nascido num berço de ouro ou tivesse eu não sei. Não existe isso. Não existe isso. Existe é você pega na realidade que você tem. Você ama o Senhor é você conhece o andamento do Senhor. Começa a transmiti-los. Você diz assim mas eu não tenho filhos para transmitir. Tem vizinhos. Tem criança na igreja. Tem vizinhança no local onde você vive. Tem uma geração mais nova que está com os olhos postos em si. Embora parece que não está. A geração mais nova parece que não presta atenção àquilo que a gente ensina é que a gente faz. Eu com 40 e qualquer coisa e tantos a gente parece que já se sinta um velho porque já fala coisas que parece que são uma zela ultrapassada já ninguém quer ouvir. A gente começa a lembrar daquilo que os nossos pais diziam que a gente já não queria ouvir que já estava chato demais. Escutem mas esses valores ficam. Esses valores são ensinados. Esses valores são transmitidos. Nós precisamos disso. Você precisa fazer isso para a geração seguinte. Construir um legado. Cada vez que você abre a sua boca você toma uma ação você está a construir um legado a opiniões e ideias. E isso assusta-me hoje da maneira que a comunicação social e o social media passam a informação. Alguém lembrou-se um idiotice? Qualquer informação passa. De repente aconteceu uma situação lamentável aqui nos Estados Unidos. Passou para o mundo todo e tinha manifestações em toda a parte do mundo até com gente que não tinha nada a ver com o assunto. Porque a informação passa demasiado rápido. Passam boas passam más. E deixe-me dizer uma coisa. A maior parte é das más. Você já percebe quanto de informação e o formador de opinião é os memes como os memes se tornaram tão rapidamente passando ideias. Passando ideias. Algumas delas são boas. Outras e a maioria são bem idiotas. E algumas são bem erradas. E bem bem erradas. E o que é que acontece? A informação passa. Aquilo que nós falamos aquilo que nós geramos está a trabalhar na geração seguinte. E não é só os pais para os filhos. É você com os seus vizinhos. É você com netos. É você com os filhos dos seus amigos. É você com a geração mais nova. Nós passamos um legado de ideias e de pensamentos que geram conflitos e problemas mais tarde. Nós somos fruto hoje de pensamentos errados. A sociedade hoje sofre. Sofre. Pena. por pensamentos errados criados e gerados numa geração anterior à nossa que trouxe para nós esse problema. Se todos tivéssemos seguido se Salomão tivesse seguido o conselho de David e todos onde cedentes aí tivessem seguido o conselho dos seus pais e nós fôssemos lá atrás na linhagem e levando tudo lá atrás até quando Deus falou com Adão e lhe deu ordenanças se todos tivéssemos seguido esse padrão a geração a tua geração você já pensou como é que seria como é que nós viveríamos já pensou como seria mas o que é que acontece uma geração cai, peca comete um erro justifica o proclama divulga a geração seguinte toma como realidade e continua a fazer pior e pior e pior e pior a hora é a hora de nós pararmos é a hora de nós voltarmos para Deus é a hora de nós voltarmos aos ensinamentos da Bíblia Sagrada e preservarmos nelas e mantermos nelas e passarmos esses pensamentos à geração seguinte a geração seguinte está do olho em nós está a ver do que nós estamos fazendo está aprendendo de nós eles irão aprender a servir a Deus se nós servirmos a Deus preocupa-me com as crianças da nossa igreja o que é que elas estão aprendendo os pais estão vindo para os comunicar trazendo os filhos os pais estão vindo ensinando o caminho do Senhor que conversas nós temos em casa como é que nós vemos o Reino dos Santos é um peso como é que é o domingo é um dia de alegria por servirmos ao Senhor ou é um dia de que estava tão bem na praia mas tem que ir para a igreja eu escuto se esse é o seu pensamento eu vou dar um conselho babá para a praia até que Deus o converta porque de outra forma os seus filhos vão aprender que servir a Deus é um peso mas se você tem alegria e goza de servir o Senhor os seus filhos vão perceber isso é hora de ir para a igreja eles vão alegres porque você está alegre você é uma influenciadora a sua vizinhança vai perceber que você é um cristão porque você com alegria sai de casa para ir para a igreja não de cabeça baixa como um peso acho que aquela hora alguém telefona e diz assim olha dá para tomar um café não dá que eu vou para o culto desculpa mas tenho mesmo que ir para o culto quando eu voltar não olha desculpa não dá mas com alegria dizer eu vou para a igreja quer ir comigo que beleza a nossa a nossa forma de vivermos o nosso conselho ele influencia a geração seguinte a nossa opinião o que nós publicamos no facebook o que nós pensamos o que nós falamos que o Senhor nosso Deus venha encher o nosso coração de tal maneira que sejamos como Davi um coração tenhamos um coração igual ao coração de Deus em que nós falamos as coisas de Deus e ministramos as coisas de Deus e aqueles que estão à nossa volta se juntam a nós e aprendem de Deus através das nossas vidas pais para filhos para netos vizinhos crianças os nossos sobrinhos quem tem sobrinhos uma geração está vindo e precisa de ver Cristo em nós precisa de ver o Senhor Deus e sendo exaltado e glorificado precisa de ver a revelação do Espírito Santo nas nossas vidas de tal maneira que as nossas palavras revelam isso o nosso conselho revela isso o nosso dia revela isso e eles vão seguir esse exemplo que triste que será se a geração que vem após nós após 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 nós a seguir à nossa que tem que tem